O Ministério do Turismo divulgou hoje que o número de turistas estrangeiros aqui no Brasil teve uma pequena queda em 2015. Dados do Anuário Estatístico de Turismo, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Turismo, mostram que o número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2015 foi menor do que em 2014. Uma das explicações, é claro, é que no ano retrasado o país recebeu a Copa do Mundo, que ajudou a estabelecer o recorde de visitantes no país. Em 2015, o Brasil recebeu pouco mais de 6 milhões e 300 mil estrangeiros. O número é 1,9% menor do que o registrado em 2014, quando 6 milhões e 400 mil estiveram por aqui, sendo pouco mais de um milhão apenas em junho, na época da Copa. A expectativa para 2016 é que os Jogos Olímpicos atraiam muitos visitantes. Apesar do recorde no número de turistas em 2014, o Brasil ainda está bem atrás de outros polos turísticos. Só a cidade de Nova Iorque, por exemplo, recebeu mais de 12 milhões no ano passado. No Brasil, os argentinos são os estrangeiros que mais visitam o país, mais de 2 milhões no ano passado. E o destino preferido deles é o sul do Brasil, principalmente o litoral catarinense. O Brasil já tem um διαdugado ter constrói. Mas como 15 milhões e 500 milены no ano passado. Você olhou melhor e Fredizารá. com o supply para o agustín e três pontos de justiça.